Música Salve Nossa Senhora Aparecida, queridas irmãs e queridos irmãos presentes aqui na Basílica Sejam todos bem-vindos, bem-vindas para a nossa Eucaristia Bem-vindos e bem-vindas, você que está rezando conosco através do nosso aplicativo Aparecida ao Vivo Nosso A12.com e todas as mídias, redes sociais do Santuário Vamos rezar por todos os pedidos e agradecimentos deixados aqui ao redor do altar Vamos rezar pelos pedidos e agradecimentos que estão no coração de cada um de nós que estamos aqui E pelos pedidos e agradecimentos que estão no coração de todos que estão rezando conosco Nesta Santa Missa, queremos bem dizer adeus pelo dom da vida do padre Ergo Dias de Araújo Lá de Minas Gerais, está lá rezando conosco, parabéns padre Ergo Também pela saúde de Cátia Cristina de Souza Pelo descanso eterno de Tom de Souza Pacheco E aqui ao redor do altar tem vários aniversariantes Queremos rezar com o Geraldo Eleotério Teixeira O Luiz Felipe Moreira da Silva, que estão lá em Minas rezando conosco O Anderson de Souza Pacaro, Luiz Carlos Andrade de Oliveira, Maria José de Moura, Odila de Fátima Francisco Lourenço, Andréia Cunha, que celebra hoje, está aqui na pontinha do banco E também a Isonete da Silva, que celebra também hoje o dom da vida Parabéns para vocês, viu? Muita vida, muita saúde Irmãos e irmãs, nesse dia 20 de fevereiro Da primeira semana da quaresma Vamos falar sobre oração Escute o comentário A oração nos aproxima de Deus E nos aperfeiçoa na caridade Falamos com Deus Mas também é preciso calar Para escutar Deus falar para a gente Diante de Deus Deve falar muito mais nosso coração do que nossas palavras Nosso querer pode ser muito maior do que as nossas palavras Por isso Jesus ensinou os discípulos A se dirigirem ao Pai Chamando-o de Abba Quer dizer, Papaizinho querido A oração nos faz descobrir O quanto o Pai confia em nós E o quanto devemos amá-lo Hoje vai ser lindo a nossa reflexão A nossa oração Que nós vamos conversar com o Pai Vamos ficar todos em pé Vamos dar início a nossa Eucaristia Cantando com a Márcia Cantando com a Juliana E com os devotos todos Cantando com o Cântico Inicial Somos gente da esperança E caminha rumo ao Pai Somos povo da aliança Que já sabe aonde vai De mãos dadas De mãos dadas A caminho Porque juntos somos mais Pra cantar o novo hino De unidade, amor e paz Todo irmão é convidado Para a festa em comum Celebrar a nova vida Onde todos sejamos Cantem junto, solte a voz De mãos dadas A caminho O que juntos somos mais Pra cantar o novo hino De unidade, amor e paz De mãos dadas A caminho Porque juntos somos mais Pra cantar o novo hino De unidade, amor e paz Irmãos e irmãs Vai presidir a Santa Missa O Padre Sebastião dos Reis dos Santos Missionário redentorista Que trabalha aqui na pastoral deste santuário Quero acolher os leitores Quero acolher os ministros Quero acolher você, meu querido Que veio hoje celebrar na casa da mãe Que festa pra nós E quero acolher você que está lá em casa Rezando conosco Com a calorosa salva de palmas Bem-vindos Bem-vindos Bem-vindas para a nossa celebração Em nome do Pai E do Filho e do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai A comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Nosso momento do ato penitencial Traz pra nós a motivação Senhor Jesus Que nos convida A mesa da palavra e da Eucaristia Nos chama a segui-lo fielmente Reconheçamos ser pecadores E invoquemos com confiança A misericórdia do Pai Cantando Número 10 Senhor que nos mandaste Perdoar-nos mutuamente Antes de nos aproximar Do vosso altar Senhor Tem de piedade de nós Atemos juntos Senhor Tem de piedade de nós Cristo Cristo Tem de piedade de nós Juntos Cristo Tem de piedade de nós Senhor Que confiastes A vossa igreja Ao ministério Da reconciliação Senhor Senhor Tem de piedade de nós Senhor Tem de piedade de nós Que o Deus todo misericordioso Tenha compaixão de nós Perdoe todos os nossos pecados E nos conduza A vida eterna Amém Oremos Olhai Senhor A vossa família E fazei que interiormente Mortificados Pela penitência corporal Resplandeça sempre mais Em nós A luz da vossa presença Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que é Deus E convosco Vive reina Na unidade Do Espírito Santo Por todos os séculos Dos séculos Amém Amém Pode sentar Liturgia da palavra Deus nos fala Irmãos e irmãs A palavra de Deus Hoje nos ensina Que é preciso Aproximar de Deus Com simplicidade Com humildade E tudo realizar Em seu nome Sua vontade Seu reino E a sua misericórdia Atentos A palavra de Deus Leitura do livro Do profeta Isaías Isto diz o Senhor Assim como a chuva E a neve Descem do céu E para lá Não voltam mais Mas vem Irrigar E fecundar A terra E fazê-la germinar E dar semente Para o prantio E para a alimentação Assim A palavra que sair De minha boca Não voltará Para mim vazia Antes Realizará Tudo que for De minha vontade E produzirá Os efeitos Que pretendi Ao enviá-la Palavra do Senhor Graças a Deus O Senhor Liberta Os justos De todas As angústias O Senhor Liberta Os justos De todas As angústias Comigo Engrandecei Ao Senhor Deus Exaltemos Todos juntos O Senhor O Senhor Todas as vezes Que o busquei Ele me ouviu E de todos Os temores Me livrou O Senhor Liberta Os justos Os justos De todas As angústias Contemplai A sua face E alegrar-vos E vosso rosto Não se cubra De vergonha Esse infeliz Gritou a Deus E foi ouvido E o Senhor O libertou De toda Angústia O Senhor Liberta Os justos De todas As angústias O Senhor Pousa Seus olhos Sobre os justos E seu ouvido Está atento A seu chamado Mas ele Volta A sua face Contra Os maus Para da terra Apagar Sua lembrança O Senhor Liberta Os justos De todas As angústias Cramam Os justos E o Senhor Bondoso Escuta E de todas As angústias Os liberta Do coração Atribulado Ele está Perto E conforta Os de espírito Abatido O Senhor Liberta Os justos De todas As angústias Aclamemos O Santo Evangelho Cantando Jesus Cristo Sois bendito O ungido De Deus Pai Jesus Cristo Sois bendito O ungido O ungido De Deus Pai O homem não vive Somente de pão Mas de toda Palavra da boca De Deus Jesus Cristo Sois bendito O ungido O ungido O ungido De Deus Pai O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho De Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo Disse Jesus Aos seus discípulos Quando Orar Diz Não useis Muitas palavras Como fazem Os pagãos Eles pensam Que serão Ouvidos Por força Das muitas Palavras Não sejais Como eles Pois vosso Pai Sabe Do que precisais Muito antes Que vós O peçais Vós deveis Rezar assim Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita A tua vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Dá-nos hoje Perdoa as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixes Cair em tentação Mas livra-nos Do mal De fato Se vós Perdoardes Aos homens As faltas Que eles Cometeram Vosso Pai Que está nos céus Também Vos perdoará Mas se vós Não perdoardes Aos homens Vosso Pai Também Não perdoará As faltas Que vós Cometestes Palavra da salvação Glória a vós Senhor Vamos acolher A palavra de Deus Com carinho Com fé Com fé E confiança Podem assentar Se quem puder Se assentar Inicialmente Eu gostaria De colher O meu confrado Irmão Viveiros Que tem muitos Dons Realiza Ele é o Coordenador Das missões Populares Ele realiza Um trabalho Maravilhoso Aqui no santuário Realiza um trabalho Maravilhoso Na TV Aparecida Tem alguns programas Dirigidos por ele Olha que dom Parabéns Irmão Viveiros Queria acolher Os nossos queridos Ministros Ministros Da Eucaristia Os nossos leitores Também hoje As nossas cantoras Duas cantoras Maravilhosas Márcia E Juliana Com essas vozes Maravilhosas Nos ajudam A rezar Acolher Os nossos queridos Romeiros Presentes Aqui no santuário Meu querido Romeiro e Romeira Você que vem Aqui a aparecida Certamente Trazendo no coração Tantas motivações De agradecimento E de pedido A nossa querida mãe E essa mãe Aí está Né Com esse coração Cheio de ternura Para acolher vocês Como também Queremos acolher Fraternalmente Olha bem Aqueles que rezam Conosco Através dos vários Aplicativos Aqui do santuário As várias Plataformas De comunicação Que alegria Meu irmão Minha irmã Entrar na sua casa No seu lar Para esse momento De ação de graças E o irmão Viveiros Falou muito bem A liturgia de hoje Nos convida E nos provoca Para a oração Essa oração Que é esse encontro Nosso com Deus Por isso É muito importante Fazer esse silêncio Interior Também o silêncio Exterior Enquanto possível Mas o silêncio Interior É muito importante Quando você Deixa Deus Ser Deus Na sua vida Deixa Deus Falar Diretamente Ao seu coração E aí É no silêncio Que você vai ouvir A voz Deste Deus Que está Continuamente Falando para cada um De nós Principalmente Agora Nesse tempo Quaresmal Onde nós Queremos fazer Uma caminhada De 40 dias Mas não é uma Caminhada Geográfica Não É uma caminhada Interior De encontro Com esse Deus Onde nós Ouviremos a palavra De Deus E essa palavra Vai nos ajudar O que? A você buscar A sua conversão Essa mudança De vida Deixando de lado Tudo aquilo Que vem desvirtuar A nossa vida Enquanto filho E filha de Deus Justamente Para que você Possa preparar-se Bem Para celebrar A Páscoa do Senhor Daqui a poucos dias Por isso Aproveite esse tempo Meu querido E minha querida Esse tempo Da quaresma Para você buscar Justamente Essa conversão Essa mudança De vida Fazendo alguns Exercícios Espirituais O jejum Por exemplo O jejum Só tem sentido Quando ele se torna Expressão Do grande amor Que eu tenho Por Deus E também Para o sermão Aí sim O jejum Vai ter A sua importância E a sua eficácia Na nossa vida Pense nisso E é exatamente Por isso Que nós olhamos As leituras De hoje Primeira leitura Isaías É muito importante Nós estarmos Atentos As palavras Dos nossos profetas Principalmente Do Antigo Testamento Porque lá Eles já anunciavam A presença Desse Deus Que não se cansa De amar A cada um De nós Do jeito Que nós somos Hoje Isaías Vai falar Que Javé Que é Deus Tem um projeto De verdadeira Realização Para a história Que é A liberdade E vida Para todos Olha que palavras Bonitas Liberdade E vida Para todos Quem é que não quer Ter uma vida digna? Todos nós Por isso Esse projeto De Javé Ele é revelado Aos homens Através Justamente Dessa palavra Que vai Gerando Acontecimentos E concretizando Esse projeto De Deus Dentro da história Agora Agora a cada um De nós A todos nós Cabe o que? Termos aquela Sabedoria Que consiste Em procurar Sempre Javé Isto é Converter-se Para ele Eu falei Da quaresma É converter-se Para ele Para Javé Para Deus É ouvir A sua palavra E tornar-se Um aliado De Javé Se unir A Javé É o que Isaías está falando Para nós Hoje Se unir A Javé Na busca Da liberdade E da vida Para todos Palavria Que eu falei Logo no começo Aí na leitura Na luta Para a busca Da liberdade E vida Para todos Todos nós Temos que estar Empenhado Cada pessoa Deve estar Empenhada Para que essa vida Aconteça No mundo de hoje Não foi por acaso Que quando Jesus Estava no meio Do nosso povo No meio Da população Ele sempre falava Eu vim Para que todos Tenham vida E vida Em abundância Essa vida Que Deus quer Que todos nós Tenhamos E aí Nós ouvimos O Mateus Hoje Nesse evangelho Olha que interessante Mateus aproveita O tema Da oração Justamente Para colocar Essa oração Tão bonita Do Pai Nosso Para se integrar Na oração Justamente A oração Do Pai Nosso Essa oração Que o próprio Jesus Ensinou Os seus discípulos E ensina Também Para nós A sua importância Quando você Reza O Pai Nosso Tantas palavras Bonitas Você vai Proclamar A primeira Parte do Pai Nosso Você se dirige Ao Pai A segunda Parte As pessoas Onde você Vai viver Tudo aquilo Que você acredita No relacionamento Humano Tendo atitudes Concretas De acolhida Olhando A dignidade Da pessoa Humana O Pai Nosso Poderia Poderíamos Fazer uma Grande teologia Sobre esta oração Mas o tempo Não nos permite É muito importante É você Tomar consciência Que essa oração Deve fazer Parte da sua vida Justamente Contrapondo-se A oração Cristã E a oração Dos fariseus E dos pagãos Porque os fariseus E os pagãos Rezavam de uma Forma diferente Eles estavam Muito mais Atrelados Preocupados Em multiplicar Palavras E tinha alguns Que ainda Gritavam Quando rezavam Achando que Deus É surdo Olha Nós cristãos Que temos A nossa fé Temos que rezar De uma forma Diferente O Pai Nosso Mostra para nós O que O irmão Viveiros Falou A simplicidade E intimidade Do homem Com Deus Simplicidade Humildade De cada um De nós Com este Deus Por isso Na primeira parte Pede-se Que Deus Manifeste Seu projeto De salvação Primeira parte Do Pai Nosso Da oração Na segunda parte Pede-se O essencial Para que o homem Viva O projeto De Deus E que é o essencial É justamente Pão Para o sustento Viver A partilha Viver A partilha Do pão Do alimento Partilha Da palavra Partilha Da esperança Olha quanta coisa Nós podemos Realizar Hoje Se nós Vivermos Este Pai Nosso Dentro desse Primeiro ponto Pão Para sustento É preciso Viver a partilha Meu querido E minha querida A solidariedade Para aqueles Irmãos Que estão passando Necessidade E alguns Até fome Tenhamos Essa consciência Essa clareza O bom Relacionamento Com os irmãos O Pai Nosso Vai chamar A nossa Atenção Relacionamento Com os irmãos Procurando Vencer O que? Os preconceitos De raça De cor De posição Social Procurando Vencer As diferenças Que há entre nós Muitas vezes Diferenças Ideológicas Causando Briga Desentendimento Afastamento Só por uma Posição Ideológica Nós misturamos Essa Presença De Deus No coração Com certas Coisas Humanas Que eventualmente Nós estamos Vivendo Com certos Critérios Humanos Vamos fazer A diferença Vencer As diferenças Olhar Mais a dignidade Da pessoa Humana Principalmente No mundo De hoje Onde nós Estamos acompanhando Tantas situações Pertinentes De sofrimento Do nosso povo Da nossa Realidade histórica Olha as guerras Que estão Acontecendo Por aí Sobre as quais Nem preciso dizer Que vocês estão Acompanhando Através dos meios De comunicação E dos telejornais Os nossos irmãos Sofrendo E alguns Sendo vítimas E morrendo Cada dia Olha a dignidade Humana Vamos destruir Olha aí Os muros Que nos separam Para construir As pontes Que nos unem Daqui a pouquinho Eu vou citar A campanha Da fraternidade Também Esse relacionamento Humano É muito importante Por isso É muito importante Também Você viver Essa perseverança Procurar Colocar Essa oração Na sua vida Em todos os momentos Aliás Quando nós rezamos A oração Do Pai Nosso Ela é uma oração Universal Ela vale Para todas as religiões Mesmo aquelas Que não estejam Ligadas a nós Estão vivendo A presença De um Deus De uma forma Diferente Ela também Nos une A essas religiões Guardemos isso aí Minha gente Já caminhando Para a nossa Conclusão Mateus Introduz o Pai Nosso No Sermão Da Montanha Precedido do que? Por alguns Ensinamentos De Jesus Sobre o modo De rezar E aqui É que entra Aquela parte Que nós lembramos No Evangelho Não rezar Como os pagãos Que julgam Dever usar Muitas palavras Eu falei Agora há pouco Palavras Para atrair O que? A atenção A benevolência Das suas divindades Jesus vai chamar A atenção Nesse aspecto Né? Deus Nosso Pai Olha a resposta Está sempre Atento A cada um De nós Ele conhece Aquilo que Precisamos Guarde bem Essa frase Ele conhece Aquilo que Precisamos Mesmo antes De você Se aproximar Dele E suplicar Ele conhece O seu coração Ele conhece A sua vida A minha vida A nossa vida Tenhamos Essa consciência Mais do que Falar muito Há de ter Diante De Deus Uma atitude De filhos Por isso O irmão Viveiros Falou Jesus ensina-nos A chamá-lo Esse Pai De que? De Abá Paizinho Papai Introduzindo-nos Aonde? Na intimidade Da comunhão Entre Jesus E o seu papai Ele nos coloca Dentro dessa intimidade Nesta comunhão Quando você faz Essa oração De forma Consciente E aí Entra agora O tema Da campanha Da fraternidade Que nos mostra O caminho Da amizade E da acolhida Aos irmãos Um tema Muito significativo Aliás Todos os anos Nesse tempo Da quaresma A igreja Quer contemplar Essa realidade Humana Sempre apresentando Um programa Um tema Que venha Contemplar Essa realidade Difícil Que eventualmente Nós estejamos Vivendo E neste ano Fraternidade E amizade Social Por que que a igreja Coloca esse tema? Porque ela sabe Que muitas pessoas Estão distantes Umas das outras Hoje As pessoas Se comunicam Através Do whatsapp Telefone Não é capaz De aproximar-se Da outra Para uma conversa Para um diálogo É o chamado Individualismo humano Por isso a igreja Chama a nossa atenção Fraternidade E amizade Social E o lema Que se completa Vós sois Todos Irmãos Irmãos Guarde bem Isso gente Nós somos Irmãos Uns dos outros Por que Esse distanciamento? Por que Essa falta De amor? Por que Você não Olha o coração Da pessoa? Porque ali Está o valor De cada um De nós Deus Olha o nosso Coração É preciso Você também Olhar o coração Das pessoas Que ali Está Estão as virtudes Daquela pessoa Com a qual Você se relaciona É por isso Irmão Viveiros Que o nosso Teólogo Karl Rahner Teólogo alemão Tem uma frase Que eu gosto Sempre de citar Ele fala assim Ao falar consigo Use a razão Ao falar com o outro Use o coração O coração É a linguagem humana Fraterna Onde você é capaz De entender o outro E ser entendido E é isso Que a campanha Da fraternidade Quer que nós Vivamos Principalmente Nessa igreja Sinodal Do nosso querido Papa Francisco Esse Papa Maravilhoso Que a igreja Tem E está aí Na frente Grande pastor Mundial Igreja Em missão Igreja Em saída E o Papa Francisco Nos provoca E nos chama A nossa atenção Justamente Para vivermos Esta igreja Sinodal O que que é a igreja Sinodal Meus queridos É caminhar juntos Um ao lado Do outro Mesmo que seja De outra Religião Vamos caminhar Juntos Em todos os Segmentos Sociais Justamente Para que Para que nós Construamos O mundo Melhor O mundo De paz O mundo Precisa de paz O mundo Precisa de amor O mundo Precisa De esperança E você Deve ser A mediação Dessa esperança Por isso Você está aqui Na casa da mãe Para que aqui Alimentados Por este amor Por esta palavra Que nós ouvimos Você Seja o mensageiro Dessa paz Para o nosso mundo E as vezes Para você mesmo Que nós carregamos Dentro do coração Tantas angústias Tantos sofrimentos Está na hora De se libertar De tudo isso aí E colocar a paz De Deus no coração É o que Nossa Senhora Está pedindo Para todos nós E por isso Eu gostaria De terminar Dizendo Que Que Maria Olha bem Que Maria Nos ensine O caminho Da oração Porque o nosso Fundador Afonso Maria De Ligoro Fala Quem reza Se salva Quem não reza Se perde Pois é Aí se perde Vamos rezar Fiquemos em pé E agradecemos A Nossa Senhora Vamos fazer As nossas preces Ó Pai Vosso Filho Nos ensinou A rezar Ajudai-nos agora A vos dirigir Nossas súplicas Pedindo o auxílio De vossa misericórdia Confiante Nós vos pedimos Irmão Viveiro Pai Santo Venha a nós Vosso Reino Todos Pai Santo Venha a nós Vosso Reino Pai Santo Venha a nós Vosso Reino Fazem-nos Fazem-nos misericordiosos Para com os que precisam De ajuda Para superar Suas limitações E crescer Em vosso amor Rezemos Pai Santo Venha a nós Vosso Reino Tocai em nosso coração Para que ele saiba Sempre partilhar Os dons O bem E o pão A vida E a paz Rezemos Pai Santo Venha a nós Vosso Reino Ó Pai Vosso Santo Espírito Nos ilumine E nos inspire a praticar Vossa vontade E vossos mandamentos Por Cristo Vosso Filho E Redentor Nosso Amém Irmãos e irmãs Podem sentar Liturgia Eucarística Com Cristo Ao Pai Convido você A ofertar A Deus A oferecer A Deus O dom Da sua vida Para que ela Seja sempre Agradável A Deus Coloquemos No altar Nossa vida Nossa Romaria Convido você Que reza Aqui na casa Da mãe A contribuir Com as obras De evangelização Do santuário Você poderá Colocar suas ofertas Nos cofres Ao longo dos corredores E também Poderá fazer parte Da família Dos devotos Você está Evangelizando Conosco Você que está Lá em casa Aproxime o seu celular Do QR Code Aí na sua tela Participe Nesse momento De ofertas E faça parte Ligue para 0300 210 1210 Faça parte Da família Dos devotos Se já faz parte Obrigado pelo carinho Pela sua contribuição Cantemos Se bendito Senhor Para sempre Pelos frutos Das nossas jornadas Repartidos Ames Da no reino Alucinam A paz desejada Senhor Senhor Da vida Tu és a nossa salvação Ao prepararmos A tua mesa Em ti buscamos Ressurreição Senhor Na vida Tu és a nossa salvação Ao prepararmos A tua mesa Em ti buscamos Ressurreição Orai irmãos e irmãs Para que este sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para o nosso bem E de toda a santa igreja Ó Deus Criador De todas as coisas Que recebemos Da vossa bondade Acolhei as oferendas E fazei frutificar Para a vida eterna Os dons Que nos concedeis Neste mundo Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja Convosco Ele está no meio De nós Corações ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É digno e justo É nosso dever E salvação Dar-vos graça Sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Por Cristo Senhor Nosso Todos os anos Concedeis A vossos fiéis A graça De se prepararem Para celebrar Os sacramentos Pascais Na alegria De um coração Purificado Para que Dedicando-se Mais intensamente A oração E as obras De caridade E celebrando Os mistérios Pelos quais Renasceram Alcancem A plenitude Da filiação divina Por isso Com os anjos E arcanjo Os tronos E as dominações E todos os coros Celestes Entuamos O hino De vossa glória Cantando Há uma só voz Santo Santo Cantem também Solte a voz Santo Senhor Nosso Deus Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam Vossa glória Hosana Nas alturas Vim de do que vem Em nome do Senhor Hosana Hosana Nas alturas Hosana Nas alturas Santo 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 Senhor Santo 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 Senhor, nosso Deus. Na verdade, ó Pai, Vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o Vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o Vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Mistério da Fé para a Salvação do Mundo Salvador do Mundo, salvai-nos, Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do Vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na Vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante, vos pedimos que, participando do corpo e sangue do Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da Vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade e em comunhão com o nosso querido Papa Francisco e também com o nosso querido Arcebispo D. Orlando Brandes, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do Vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da Vossa Igreja. Lembrai-vos também da Vossa Misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, à luz da Vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tem de piedade todos nós. Dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, o seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na Vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos. Por Jesus Cristo, o Vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a Vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, 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 amém. Amém, amém, amém. Amém, amém. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a Vossa paz. Ajudados pela Vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissesse aos Vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a Vossa Igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uneu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos nós, os convidados para a cia do Senhor. Ei, Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo, sangue do Cristo, guarde a nossa alma para a vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, você que deseja receber o pão da vida, o pão do céu, aproxime-se dos ministros nos corredores, receba a comunhão e comungue diante do ministro, por gentileza. Você que está lá em casa rezando conosco, faça a sua comunhão espiritual. Abra o coração para que Jesus possa fazer morada nele e transformar você num homem e numa mulher de oração. cantemos o cântico de comunhão. Perdoai-nos, ó Pai, as nossas ofensas, Perdoai-nos, ó Pai, as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Se eu não perdoar o meu irmão, Perdoai-nos, ó Pai, as nossas ofensas, o Senhor não me dá o seu perdão. Eu não julgo para não ser julgado. Perdoai-nos, ó Pai, as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Ajudai-me, Senhor, a perdoar E livrai-me de julgar e condenar Vou ficar sempre unido em comunhão ao Senhor e também ao meu irmão. Cantemos todos. Perdoai-nos, ó Pai, as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Vou levar para a vida união Que floresce nesta santa comunhão Vivo em Cristo a vida de cristão Sou mensagem de sua reconciliação Perdoai-nos, ó Pai, as nossas ofensas, Como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Irmãos e irmãs, nós estamos vivendo esse tempo da graça, da conversão do coração, que é o tempo da quaresma. É um grande retiro que a igreja nos propõe. E nesse tempo da quaresma, estamos refletindo sobre a campanha da fraternidade. Fraternidade e amizade social E o lema Vós sois todos, irmãos e irmãs. A oração da campanha da fraternidade diz assim Deus Pai, vós criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade Vós os resgatastes pela vida, morte e ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo E os tornastes filhos e filhas, santificados no Espírito Ajudai-nos, Pai, nesta quaresma, a compreender o valor da amizade social E a viver a beleza da fraternidade humana Aberta a todos Para além dos nossos gostos, afetos e preferências Num caminho de verdadeira penitência e conversão Inspirai-nos um renovado compromisso batismal com a construção de um mundo novo De diálogo, de justiça, igualdade e paz Conforme a boa nova do Evangelho Ensinai-nos, Pai, a construir uma sociedade solidária Sem exclusão Sem indiferença Sem violência e guerras E que Maria, vossa serva e nossa mãe Nos eduque para fazermos vossa santa vontade Amém Fiquemos em pé para a oração depois da Santa Comunhão Oremos Por esse sacramento, Senhor Dai-nos moderar os desejos terrenos E aprender a amar os bens celestes Por Cristo nosso Senhor Amém Irmãos e irmãs, eu convido você agora a voltar ao seu olhar Lá para a imagem de Nossa Senhora Estenda as suas mãos E com muita confiança Vamos nos consagrar A Padroeira do Brasil Ó Maria Santíssima Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida imagem de Aparecida Espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil Eu, embora indigno de pertencer Ao número de vossos filhos e filhas Mas cheio do desejo de participar Dos benefícios de vossa misericórdia Prostrada a vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pense no amor que mereceis Consagro-vos a minha língua Para que sempre vos louve E propague a vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que depois de Deus Vos ame sobre todas as coisas Recebei-me, ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado Deus nos por Mãe No ditoso número de vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo de vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas necessidades Espirituais e temporais Sobretudo na hora de minha morte Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora E com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza A fim de que servindo-vos Fielmente nesta vida Posso louvar-vos Amar-vos E dar-vos graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Cantemos Deus Amar-nos Aparecida Volte o seu olhar para o altar central para a bênção O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão da nossa querida mãe Nossa Senhora Aparecida Ela que é a Virgem do Perpétuo Socorro A bênção de Deus Todo-Poderoso Esse Deus que é Pai Filho e Espírito Santo Amém Vamos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe Graças a Deus Irmãos e irmãs uma grande salva de palmas a Nossa Senhora Forte Viva Senhora Aparecida Viva Padroeira do Brasil Viva Jesus Cristo Viva os devotos de Nossa Senhora Oh irmãs, irmão obrigado viu Obrigado por ter vindo aqui rezar conosco Obrigado pela sua presença Você que está lá em casa rezou conosco Obrigado pela sua sintonia Continue ligado na TV Aparecida Nas mídias sociais no Santuário E continue rezando conosco Cantemos o cântico final E depois as bênção dos objetos de fé e devoção Vossos todos irmãos e irmãs É palavra de Cristo Senhor Pois a fraternidade humana Deve ser conversão e valor Seja este um tempo propício Para abrir-nos enfim ao amor Quando eu te abençoe Quando eu te abençoe Obrigado.